Fala galera, estamos aqui para mais um vídeo dessa vez de batalha de pequenos predadores ao qual nós temos todos esses aqui e claro também você pode deixar aí nos comentários qual você acha que irá vencer e quem serão os três finalistas deixe aí o primeiro, segundo e terceiro lugar, tá aqui todos os competidores e aí você pode comentar para ver se você acertou lembrando também que temos dois competidores de cada espécie então duas chances para o seu carnívoro favorito vencer vambora competidores já saindo aqui para a batalha vamos observar para ver quem irá iniciar já temos aqui duas Blue Raptors e já estou enxergando ali um Pyro Raptor sinistro opa, já temos aqui a primeira luta de Atroce Raptor vs Austrolovinator já deu ali um ataque 70% mais uma batalha a gente está tendo, eu estou vendo que o Dimetrodon ali está encarando o Dilophosauro vamos lá, tá aqui pelo que parece vai terminar hein galera será uma vitória do Austrolovinator ou do Atroce Raptor? Ih, eu trouxe Raptor com 44% aqui nós temos o Dimetrodon lutando contra o Dilophosauro Head olha só, vermelhão, tomou ali um encontrão voou longe, 52%, 79% aqui pelo que parece o Dimetrodon está se dando melhor aqui nós temos uma batalha Ih rapaz, acabou nossa, já perdemos aqui o Proceratossauro que foi eliminado pelo Pyro Raptor Blue morreu! já podemos ver aqui que temos alguns competidores que já foram eliminados como por exemplo o Monolophosauro aqui desse lado o Atroce Raptor ficou ferido o Dilophosauro aqui também e o nosso Pyro Raptor devido a batalha ali contra o Proceratossauro acabou ficando ferido e olha, acabaram de pegar aqui um compinho é, um comp foi eliminado aqui, ó coitado, nem pôde revidar aqui a gente já está vendo um Deinônico encarando um Austrolovinator enquanto o outro foi lá para cima tentar pegar o Dimetrodon que saiu correndo a toda volcidade e aqui a batalha terminou parece que o Dilophosauro simplesmente deu um ataque e mandou para Valhalla o Dimetrodon ó, só tem um competidor agora quem será o vencedor? vamos ver aqui, ó o Austrolovinator está encarando o Proceratossauro talvez ele só vá para cima e dê uma mordida eita! ih, rapaz! tomou! caraca, saltou ali longe 41 e já era eliminado acabou aí então os Proceratossauros foram os primeiros a serem eliminados completamente vamos ver, ó chamou aqui o Dimetrodon tem aqui o Moros, né? ih, o Moros já era quer dizer tinha o Moros e olha só Blue Raptor vs Monolophosauro 28% e 74 e o Mono já saiu o Mono, coitado que está sozinho agora, né? infelizmente o seu companheiro acabou falecendo aqui nós temos um Pyro Raptor? ah não, é o Proceratossauro ali saltou nossa, velho o Troodon eliminou o Pyro, cara eita tá, por essa eu não esperava ó, os competidores aqui já estão terminando eu trouxe Raptor aqui caído o outro tá ferido ó estão correndo pra cá ih, rapaz aqui acabou de cair o Dimetrodon mais um grupo que foi eliminado o Austra foi muito rápido nem deu pra ver direito não é à toa não é à toa que são Raptores ataque certeiro imortal e olha a batalha aqui Selophis ou Troodon acabou de pegar o Dilo nossa, velho confundi aqui com o Selophis e olha só o Atrociraptor aqui já sendo atacado o Herrerasauro está com 100% de saúde é, eu acho que já era aí pro Atrociraptor que foi eliminado agora completamente Atrociraptores já foram levados aqui nós temos mais um Herrera acabou de eliminar um Deinônico aqui atrás tem um Procetossauro vamos ver tá, aqui tem um Austra ó, tem um Troodon aqui e olha só tá encarando nossa, vai pegar o Troodon já era Troodon eliminado ó tá ficando cada vez menor isso aqui opa Selophis aqui não tadinho Selophis foi pego pela Blue nem sobreviveu é, tá diminuindo muito agora rapidamente aqui mais um Pyro eliminado a gente nem conseguiu enxergar morte desconhecida houve Raptor aqui acho que vai ser pego foi o Dilo tá correndo galera vai pegar nossa, ali ó o coitado pegou ih, rapaz se foi tadinho do Ovi Raptor tava passeando na arena e o Troodon agora tá lutando contra o Dilofossauro no meio da fumaça ih, já foi pego eliminado aí o time do Troodon se foi e agora nós temos os finalistas pelo menos tá chegando perto que é o grupo do Velociraptor Australovinator Herrerasauro e Dilofossauro e temos um Deinônico aqui também e um Celophis aqui pro canto ó conseguiu escapar o outro Ovi Raptor já foi pego nem vi foi pego pelo Herrera eita tô se aproximando aqui pra batalha ó talvez a gente tenha um confronto já direto deu ali um grito que eu vi Herrerasauro versus Herrerasauro é sério isso os caras começaram a brigar velho pra decidir quem é que vai ficar isso isso sim é sinistro 73% e 100% vamos ver é esse aqui tava ferido já né se separaram já nossa o Herrera aqui falou só precisa de mim não preciso de você aí ele foi lá e bateu no outro pegou a liderança provavelmente esse aqui vai falecer tá com pouca vida e ó o Australovinator já vai aproveitar deu um grito ali botou pra correr iiii rapaz e eu acho que esse Celophis vai ser pego o Dilophonstar tá encarando tá vindo o outro ali ó coitado Celophis e já era 100% aqui ó foi pego eliminado aí Celophis se foi mais uma equipe que vai embora Velociraptor versus Australovinator vamos lá pulou ali aqui tá com 61% de vida será que o Australovinator vai conseguir ó deu um ataque 23 e tá muito ferida tá 77% agora eu acho que tá tendo outra batalha será que será que o Herrera tava lutando aqui mas eles não estão feridos é galera ó como é que tá agora tá chegando na reta final realmente quem será que ficará com o primeiro segundo e terceiro lugar o Deinônico aqui já foi eliminado então acabou e o Troodon né já tinha sido eliminado antes e agora ficamos com Velociraptor Australovinator Herreirasauro e Dilofossauro 4 competidores opa Dilofossauro versus Herrera tomou aqui a mordida 56% e 100% ainda não atacou mas pelo que parece tá ferido aqui ó o Herrera 91 iiii rapaz já era Dilofossauro tomou só uma e temos Velociraptor versus Velociraptor vamos ver isso aqui Blue Raptor decidindo aqui quem que será a verdadeira ó tá com 100% essa aqui ó será que vai eliminar? 44 caraca isso aqui tá no mesmo esquema do Herrera decidindo quem que será o líder quem que será o principal e falando nisso aqui em Herrera ele ficou com 86% tá recuperando e aqui 18 provavelmente será eliminado aqui o Dilofossauro agora temos Australovinator versus Australovinator os caras não param de lutar entre si velho que que é isso ó 100% 87 ih rapaz aqui a gente tá tendo mais uma luta ih será que vai cair? é a verdadeira Blue aqui ó 65 100% ó se morderam 65 ainda 86 agora acabou caindo ali o Herrera e o Velociraptor vai lutar com o Dilo lá no fundo ih foi eliminado o Dilofossauro agora nós temos os finalistas Velociraptor Herrera Sauro e Australovinator então já vamos ficando por aqui justamente porque o nosso objetivo na verdade não é mostrar quem irá ficar por último e sim deixar os três colocados para vocês baseado no que assistiram decidirem quem serão os três melhores quem fica em primeiro segundo e terceiro então é isso aí valeu a todos muito obrigado espero que vocês tenham gostado valeu até mais e tchau fui abração aí galera e aí e aí e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau.